Coalizzi Heffing é a meta exclusivamente para financiar o manejo novo. Nós temos uma nota de um aumento de 125 milhões de florins no gasto, se eu comparar com a realização do ano 2017 e para o pressuposto de 2018, o governo está premirando a entrada de 130 milhões de florins, em que parte tem uma crise de Heffing e outra parte tem entrada em um incidental de companhia estatal. No momento em que nós analisamos, e por isso nós temos uma nota, que a reserva de ATA estávamos com essa 2BA, para que? Porque a reserva de ano 2017, com essa forma parte de calculação do setor coletivo para ano 2017, o governo está calculando muito no ano 2018. No momento em que a fração da ATA se perguntam aqui, obviamente perguntam aqui, não aguardo a contestar. E me invito a toda a gente para ir para o website do Parlamento, que perguntam em 524 e 525, que exatamente perguntam com a nossa treze de lante para o que está tratando, a calculação da reserva de ATA. Também é mei valores. Minha pessoa apresentou uma moção para o governo para alocar todos os mei valores, todas as entradas do governo, não a pressuposta para o COBIM durante o ano, para alocar exatamente 100% para redução do déficit e redução do débito. Sin embargo, o Ministro de Finanças respondeu a mim, não, esse não é caso, 50% de meus valores, só o governo, e esse é o que está em conta, com gasto adicional para 2018, e não a pressuposta ainda, ou que não conhece ainda. O que está em conta?